Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui com Dó Quinta, 53, 45 e 35. Caso você não entenda esses números, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo na descrição sobre cifragem numérica. Então vamos lá! Um toque no Dó. Vai para o acorde agora de Si Bemol. 51, 43 e 33. Então ficou Dó. Vou repetir o Si Bemol. E vou passar para baixo, que é o Mi Bemol. Aqui com dois dedos só. 41 e 33. E vou repetir o Mi Bemol. E volto para o Dó. Essa sequência é uma vez na introdução. Espero que tenha gostado da aula e até o próximo vídeo. O que é o Mi Bemol 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 é o Mi Bem Obrigado.